Música Minha cozinha de pijama descabelada pra começar mais um vlog E o vlog de hoje eu vou começar a preparar o bolo pro aniversário do Júnior E eu espero muito que vocês gostem e acompanhem esse comigo Uma das coisas que eu quero botar no bolo é um biscoito amanteigado Então eu fiz agora, inclusive eu peguei uma massa na internet Que é fécula de batata, trigo, açúcar e manteiga Vamos ver se vai dar certo Eu botei a massa agora na geladeira pra descansar e depois eu vou assar E depois eu vou fazer a massa do bolo com vocês, vou no mercado com vocês A gente vai fazer toda a parte juntos, espero que gostem de acompanhar essa saga comigo A massa que eu falei que deu certo, eu coloco a inseta pra vocês A Meg tá aqui no chão E eu estendi ela com várias cores e coloquei no saquinho assim E tô fazendo agora os biscoitinhos bem bonitinhos pra gente depois assar Música E não gosto de aparecer em vlog E eu estou procurando os doces pra enfeitar o bolo Que eu vou fazer na quarta-feira Tô na hora de doces agora E tá bem, muito lotado Tô procurando os doces pra colocar em cima do bolo Mas acho que eu vou acabar comprando no mercado mesmo Porque aqui eu não achei o que eu queria No mercado encontrei o Kinder Boy no branco E um Kit Kat de limão E um Kit Kat de morango Que eu acho que ele faz super bonitinho no bolo Vamos ver agora, acho que a saga de doces pra colocar no bolo acabou Que é assim, nesses lugares também, cara Eu quero levar tipo tudo, sério Geral, essas amêndoas cor prata e aquelas normazinhas que são cor, sabe tipo candy colors? Eu acho que fica bem bonitinho, eu vou levar um pouquinho pra colocar no bolo também Mãe, meu amor, mãe, meu amor Ai, a mãe chegou em casa agora, mãe Acabei de chegar em casa Ai, que iluminação boa! Estou chegando no meu quarto E trabalhei hoje inteiro na clínica E agora eu vou fazer a massa do bolo Hoje é segunda-feira O bolo é pra quarta Mas eu não vou ter tempo de fazer amanhã E nem na quarta Então a massa vai ser feita hoje Foi o aniversário da minha tia Agora eu precisei ir no café E agora eu voltei Já são 7h20 De acordo com o Júnior, né? Eu não tô em casa ainda, tô no aniversário Mas eu voltei pra fazer o bolo Coisas compradas Livro de receita da minha mãe aqui Vamos começar Eu fiz o bolo correndo aquela hora E botei pra ele assar Deixa eu mostrar ele agora Ficou assim, bem bonito Mas aqui o nosso forno tava torto Tá vendo? A parte de trás tá mais alta Aí ele escorreu Ficou aqui E a massa Mas o cheiro dela ficou bem bom Amanhã eu vou daqui limpar essa bagunça E agora hoje é segunda-feira O bolo tá pronto Então ele vai pra geladeira E eu só vou confeitar ele na quarta E mostro pra vocês Os pedacinhos aqui, ó Ficou uma delícia, sério Que massa boa Eu só misturei tudo Menos as claras Eu bati em neve E incorporei no final Me sigo a massa muito gostosa Grande dia está aqui o bolo Ó Ele tá geladinho Deixei na geladeira esse tempo todo Tirei agora há pouco Porque ele tá bem firme Pra eu poder cortar A tedeira ali Açúcar de confeiteira Açúcar de baunilha Os biscoitinhos que eu fiz Estão aqui guardadinhos Vou fazer só um creme de manteiga Bater a manteiga com açúcar E eu vou usar isso aqui Pra enfeitar depois Acho que fica bem bonito Música Música Desculpido Tirei a parte de cima Pra ficar mais bonitinho Só tô colocando agora O buttercream no saco Vou cortar a ponta E vou fazer bolinhas Primeiro no recheio Que eu já cortei E depois em cima E daí eu vou confeitar Música 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 Música